E hoje nós vamos conversar sobre um perfume árabe surpreendente, o Affection da Casa Latafa e eu vou fazer a resenha comparativa com a sua inspiração, o Ião Pistacho Gelato da Casa Kayali. Vem comigo conferir! Olá pessoal bonitiroso perfumado deste canal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Então hoje é dia de resenha mais do que completa do Affection da Latafa e eu vou comparar com a sua inspiração da Casa Kayali que eu tenho decante aqui. Aliás, tanto o Affection quanto o decante foram presente do editor misterioso. Meu beijo pra você, meu muito obrigada queridíssimo editor! O batom que eu tô usando hoje é o Nude Iluminado da Avon, daquela coleção de batom mate Glitter Effect. Gosto muito de batom líquido pela fixação. Passei por cima de um outro batom mais avermelhadinho que eu tava e o tom que eu consegui foi esse. Com algum brilho, amei! Hoje tá um dia meio friozinho, né? Tá dando pra perceber pelas roupas, então... Achei que essa combinação de cores aí de batom super... É... Tá condizente com o clima. Mas vamos ao que interessa, que é o nosso Affection da Casa Latafa que foi lançada agora nesse ano de 2024 e pelo andar da carruagem vai se tornar um dos queridinhos da marca. Então vamos naquela nossa sequência. Vou falar da apresentação, da pirâmide, fixação, projeção, tudo. Fica aí, não perde nada. E se você chegou por aqui agora e gosta de perfumaria, em especial a perfumaria árabe, já se inscreve e clica no sininho pra receber todas as notificações dos vídeos que saem por aqui. E começando a falar da apresentação, vem com essa primeira caixa aqui, escrito Affection. Eu achei que o nome do perfume era Affection Love, porque tá escrito Love no frasco. Mas eu acho que esse Love é só uma decoração. Umas folhinhas aí, não sei se é de pistache, não conheço a folha de pistache, só a castanhinha. É, porque os outros perfumes que foram lançados junto com ele também tem o nome do perfume e uma imagem decorativa embaixo, se o editor puder colocar alguns frascos. Tem o Vintage Radial, tem alguns outros que vêm com essa decoração aqui. Tem o Breeze que eu tenho também, vai pipocar alguns frascos, que vocês vão entender do que eu tô falando. Mas eu, muito delicado, né, já estraguei minha caixa, ó, o selinho da latafa lá. Quando eu fui tentar guardar de uma forma não muito certa, essa segunda embalagem que vem, tá vendo? Affection de latafa, da linha latafa Pride. Então, a gente espera aí mais qualidade do que a linha normal da latafa, que já tem muita qualidade. E o perfume tá ali, ó. Vendo aqui, tira ele. Muito bem acondicionado, vem bem certinho. Inclusive, se não colocar ele bem certinho, a caixa nem fecha. O frasco todo em preto, né, o Affection tá em relevo, esse logo aqui também tá em relevo. E as outras inscrições aqui embaixo também. O de parfum, 100ml. O que eu gostei muito dessa linha é que tem apresentações de 20ml, se eu não me engano, e você consegue ter o perfume num valor bem menor do que do frasco de 100ml, se o editor puder deixar a imagem. Acho que é um frasquinho transparente. que na caixinha tem estampado aqui o frasco grande. Parecida com essa primeira caixa aqui. Quem já comprou, se puder falar, essa aqui, se vem a outra caixinha dentro ou não, mas tem à disposição. Antes do perfume árabe, ou você comprava os 100ml, ou não comprava. Então, tem essa opção dos 20ml. Mas como o meu foi presente de dia dos namorados, ganhei o frasco todo. E esse perfume de 2024, da Latafa, não tem um perfumista aí, ele é inspirado em um perfume da casa Kayali, um perfume de nicho, que é especialista em fragrâncias gourmand. Ele é inspirado no Yang Pistachio Gelato, número 33. 33. A Kayali costuma colocar números nas suas fragrâncias. Tem o Vanilla 28, que é bem famoso, do frasco vermelhão. E tem esse, que é um grande sucesso da marca, que é o Yang Pistachio Gelato, número 33, o frasco. Esse verdinho lindo. E eu tenho o meu decante, que foi presente também. Lógico que eu pedi outros, né? Veio aí meu decante 2ml, do Yang Pistachio Gelato. Eu já fiz o teste dos dois lado a lado, e vou contando sobre o Affection, que é o nosso objetivo aqui no vídeo, e vou comparando com o número 33, da Kayali. E só pra falar um pouquinho sobre o perfume da Kayali, pra vocês entenderem do que estamos falando, e o que esperar do Affection, o Yang Pistachio Gelato foi criado em 2023, e os narizes por trás dessa obra são dois. O primeiro, Olivier Crespi, perfumista de renome mundial, responsável pela criação de diversos sucessos, entre eles, o C.A.D. de Carolina Herrera, o Midnight Poison da Dior, que é um super floral amadeirado, infelizmente está descontinuado, talvez eu consiga um frasco, estou muito, muito, muito feliz. E o Devotion da Dolce & Gabbana, lançamento recente, que faz o maior sucesso. E o Sebastian Crespi, é o segundo mariz por detrás dessa fragrância, e o que me chamou a atenção aqui, que entre suas criações, estão o Jardin de Grasse da Ui, aquele verdinho, fresquinho, mas que fixa bastante, que a gente adora. E agora vamos falar do que interessa, que é a fragrância que está aqui dentro desse frasco. Se você está comigo há mais tempo, meu muito obrigada, peço para que curte, compartilhe, comente esse vídeo aí, para dar uma impulsionada no canal. Use também a ferramenta Raipar, que impulsiona nossos vídeos, e se puder e quiser, participe do nosso clube de membros. Eu estou pensando em mandar um presente para a primeira membra aqui do canal, que está comigo até hoje. Não deixou de ser membra, comenta todos os vídeos, participa. Rô, um beijo, se tornou uma amiga querida. Então vamos começar a falar, finalmente, de affection. Estou muito conversadeira hoje, né? Vai ter gente aí que vai entrar e vai reclamar. Faz fazer o quê? É assim, é a vida. E o affection é um perfume sobre pistache, porque ele é inspirado no iam pistache gelato, que é um perfume que tenta reproduzir o sorvete de pistache italiano. Sorvete de pistache italiano é uma tradição italiana, é um orgulho italiano. Ir para a Itália e não provar o seu sorvete de pistache, é a mesma coisa que a Roma e não ver o papa. Aqui também fica na Itália e assim, né? Não tenho esse ditado, foi a Roma, não viu o papa. Eu sei que é no Vaticano, etc. Vamos preservar nosso ditado popular, hein? Sem aí entrar muito nos detalhes. Eu gostei muito, apesar de não ser dos gourmands, mas eu acho que a resenha só está completa quando a gente compara com a sua inspiração. E eu já vou adiantar uma coisa aqui. Vocês já viram o inspirado, superar a inspiração? Então, já vou começar do final para o começo. Para mim foi o que aconteceu aqui. Sem me prender muito a notas, o affection, eu tenho que segurar para não falar affection love, o affection, a gente sente o geladinho do sorvete, aquele acastanhado, esverdeado do pistache, e a casquinha, perfeito, assim, parece que a gente sente até o cheiro da casquinha lá na saída. Isso também acontece com o 33 da Kayali. Também tem esse cheiro da casquinha. Mas o affection love, ele evolui com certo frescor. Tem doçura? Tem doçura. Tem notas lactônicas, está descrito aqui como lactona, são notas que tentam reproduzir esse cheirinho de leite, que dá uma cremosidade para a nota de pistache. Então, fica com essa sensação de pistache cremoso, sensação de sorvete. Tem notas de avelã para reforçar esse acastanhado, tem algumas notas florais mais leves, mas eu não sei o que tem aqui, tanto que hoje não vou me prender na pirâmide, por isso que fica com essa refrescância, como se fosse o sorvete de pistache na casquinha, com uma folhinha de hortelã, e você sentindo o vento, sentindo a brisa lá da Itália, numa manhã fresca. Lógico que tem o adocicado da baunilha, mas muito, muito equilibrado. Diferente do que eu senti no iam pistache gelato. Ele tem a saída geladinha de sorvete, a castanhada do pistache, esverdeadinha, mas ele evolui. Conforme ele evolui, ele vai ficando cada vez mais doce, como se esse sorvete fosse se transformando em uma sobremesa quente de pistache. A gente sente o pistache, mas ele vai ganhando calor. Como se esse sorvete se derretesse junto com um bolo, tipo um petit gâteau, mas de pistache. Consegue entender? Foi isso que eu senti aqui. Ele vai se aquecendo e acaba restringindo o uso, principalmente num país quente como o nosso. O que não aconteceu com o affection da Casa Latafa. Ele vai evoluindo, vai ganhando um corpo mais adocicado, não muito doce, e vai ficando esse arzinho gelado, vai permanecendo. É como se na casquinha, tem a bola de sorvete de pistache, tivesse uma folhinha de hortelã, de menta ali, para dar esse frescor. Dá para usar tranquilamente tanto de dia quanto à noite, tanto no frio quanto no calor, claro que no calor com moderação, o que eu não vejo acontecendo com o inham pistache gelato. É lógico que o perfume é seu, se você quiser passar esse perfume doce no calor de 50 graus, a escolha é sua. Só estou dizendo que fica melhor em climas mais amenos. O affection, não. Se você dosar nas borrifadas, ele também faz bonito, ele se adequa bem nos climas quentes. E quanto fixação e projeção? Na minha pele passou pelo teste da noite, passei antes de dormir, no outro dia ainda tinha, então vamos jogar entre 6 e 8 horas de fixação. E projeta muito bem, porque eu passei no pulso, duas borrifadas no pulso direito, para testar, o decano não tinha chegado ainda, então falei, vou testar o perfume novo. Quem recebe o perfume novo e deixa ali na caixa, não quer testar na hora, ainda mais se é presente, né? Não parece assim que é mais gostoso? Comenta comigo se você gosta de ganhar perfume de presente. Duvido se não. E ele foi muito elogiado, claro, pelas pessoas que me conhecem, por ele ser docinho, mas ele é diferente, ele tem uma personalidade diferente. Já a sua inspiração da Kayali, ele é muito gourmand e excessivamente doce. com o Ian Pistachio Gelato 33 da Kayali, você vai sim cheirar uma sobremesa ambulante. Se é disso que você gosta, então você pode cair aí e se esbaldar, cair de boca, eu ia falar, mas fica feio, né? se esbaldar no perfume da Kayali, que você vai cheirar um petit gâteau de pistache, se isso te faz feliz. Mas pelo preço, não sei se compensa. O Affection Love tem essa característica mais leve, mais gelada, e no precinho muito menor. Estou falando do comecinho de julho de 2024, e vou pedir para o editor misterioso colocar lado a lado quanto que está saindo o Ian Pistachio Gelato primeiro, para dar aquele susto no pessoal, e depois colocar aqui o preço do Affection da Latafa. E aí, o que vocês me dizem? Compensa ou não compensa? E o meu parecer final é que o Affection tem sim um pezinho lá no gourmand, porém não muito, é um docinho, mas não melado, tem versatilidade, e substitui, inclusive, de forma muito melhor, a sua inspiração, o Ian Pistachio Gelato 33, da casa Kayali. Parece nome de rei e rainha da coroa portuguesa, né? 200 nomes, 300 sobrenomes. Enfim, mas é isso. Substitui com o louvor, e tem um desempenho, tem uma agradabilidade, na minha opinião, se você tem um gosto parecido comigo, você também vai achar isso. O Affection tem uma agradabilidade melhor do que a sua inspiração da casa Kayali. Agora me conta, se você conhece o Affection, se você conhece o Ian Pistachio Gelato 33, da Kayali, conta tudo pra mim, que eu quero saber. Agora, a nossa mensagem final do dia. E eu li uma frase muito interessante na internet, que diz mais ou menos assim, acredite que você mereça o sucesso, mas trabalhe duro para conquistá-lo. A interpretação que eu faço é se convença mesmo que você merece sucesso, prosperidade, porque muitas vezes a gente mesmo se sabota por achar que não merece algumas conquistas. Você merece, sim, mas não é porque nós merecemos que vamos cruzar os braços e vai cair tudo do céu e vem tudo de mão beijada. Nós temos que fazer a nossa parte, usar as ferramentas que nós temos e contribuir para o universo nos dar, para a gente receber o que ele tem de melhor. Muito obrigada para você que chegou até aqui. Se ainda não é inscrito, inscrita, já se inscreve. Para você que já é inscrito, inscrita, meu muitíssimo obrigado. Um beijo. Até o próximo. Tchau, tchau. E se você gostou desse vídeo, eu acho que tem tudo para você gostar desse ou desse aqui. Também tem esse. E recomendo também esse outro vídeo aqui.